oi pessoal bom dia bom dia crianças hoje nós estamos no estado de são paulo na cidade de São Bernardo do Campo e nós vamos mostrar aqui a rua mais movimentada que tem aqui do comércio é eu diria que é a mais que é a rua Marechal Deodoro ela é enorme o comércio todo praticamente concentrado aqui e é isso que eu queria mostrar para vocês tá bom vamos começar então vem com a sim tá legal então vamos lá e aqui tem esse como é o nome dessa praça você sabe essa praça aqui do lado de lá ela tá cheia de box esses box que vende um monte de coisa de informática né e antigamente era tudo aqui dentro agora eles separaram para o lado de lá tem uma tipo galerias né E aí E aí E aí E aí a Laura Gomes isso o comércio aqui é sempre assim o comércio é muito grande com movimento intenso e hoje é sábado hein então hoje é sábado e olha que dia mesmo assim tá beleza então vamos vamos amor sim olha essa praça aqui é legal porque tem é muito arborizado aqui né um lugar legal vamos indo lá vamos dar entrada aqui dentro não sei se a gente sai pelo lado de lá lá ó e continua lá os box rindo a mano é mais box são lojinha tá vendo antigamente tinha tudo aqui na praia é naquela calçadinha ali ó aquela calçadinha tava cheia de box ó ela lembra chacaria que legal em achataria hoje ainda tem isso em tem feito em é que legal em que bonitinho né né e bola se coloca no simoncim eu pensei que fosse o lauro gomes mas não é não é bom sair por lá acho que tem sair dali, dá pra ver já um monte de lojinhas ali. Quer procurar alguma coisa de informática? Algum periférico? De computador, de notebook? Ou celular também? Olha, essa... Pode vir aqui, né? Ah, sim. Voltando a engraxataria, hoje em dia a maioria tá usando tênis, né? Ah, sim, mas se existe a engraxataria ali, é porque tem serviço, né? Tem muita gente que usa sapato, assim a pessoa vai trabalhar. Bacana, né? Vai roupa de terno, ou então até um sapatênis, também se enraxa, né? Ah, é. Ali tem saída? Forte Princesa Isabel. Ah, é Forte Isabel o nome dela, reventora? É, tudo tem uma história, né? Tem. Não sai por ali? Tem saída ali, ó, naquele cantinho? Ah, tem. Então, ali do lado de lá, né? Fora da praça, já tem muita galeria ali de informática, e aqui tem as lojinhas também. Muita coisa. Vou pegar aqui a rua lateral da praça. Eita o sol, hein? Que tem barraquinhas aqui direto, há muito sol, hein? Caramba! Mas ali já começa uma sombrinha, ó. Não sei se dá pra atrapalhar o vídeo com esse sol aqui na frente. Eu sabia que você também tinha, né? Tá? Aqui já começa uma sombrinha. Você vê, né? O comércio tá lá na Marechal. Tá aqui dentro das galerias, que tem umas galerias aqui. E fora tem essas banquinhas aqui, não é? Olha quanta. Dá uma olhada. E olha ali o cheiro do... Olha ali o cheiro do churrasquinho. Tá chegando aqui? Tá. Caramba! Olha a farmacinha. Começou uma pentania, né? Começou agora. Olha só. É. Tá espalhando aquela farmacinha aí. Tá dando água na boca de todo mundo aqui, hein? Dá uma olhada. Eu já almocei. Olha o cheirinho do churrasco. Caramba! Você vai aqui nessas galerias, né? Bom, eu acho que é a penúltima lá, onde tá escrito, não sei o quê, PS3, ó lá, tá vendo? Tá mudando esse nome. É, deixe 360, acho que ali. É, acho que é a penúltima galeria dali. Vamos tentar entrar aqui? Se não for, a gente vai por dentro, não é? Ou é... Porque tem ligação com a outra do lado, né? Tem. Eu tenho dúvida se é aqui ou é do lado. Eu acho que é a outra. É a outra? É. É a outra. Mas ela tem passagem pra outra ali, não tem? Não. Tem. Tem passagem por dentro. Não. É, mas eu acho que tem saída ali, ó, interligação entre o mioto. É só aquela lá. Aquela que tem essa aqui, não. Ah, não são todas que tem interligação? É, tem sim. Falei pra você? Ah, não. Eu acho... Eu acho que é essa aqui. Tá sabendo aqui, né? Bom, continuamos aqui na Marechal. Só que o movimento hoje tá muito grande. Levando em conta também que essas transversais todas aqui também tem muita loja. Olha lá, muito comércio, não é? Eu acho que de todas as lojas de departamento, qualquer loja, a rede, tudo tem aqui. Pode ver. Loja que tem na Baixada Santista também, tem tudo aqui, não é? Tem negócio de barra. Ótimo. Tem muito comércio. Você conhece outra rua daqui da cidade de São Bernardo que tem mais comércio que essa daqui? Hein, São Bernardo? Eu acho que é essa mesmo. Essa, né? Eu, pelo menos, eu não conheço, né? Não. É essa mesmo. Olha ali, ó. Todas as redes de loja, Calan. Passei ali agora pela Torra Torra, tá vendo? Tudo as lojas tem aqui na Marechal. Eu lembro que tem uma praça aqui com uma igrejinha, uma capela. Essa daqui? Eu acho que não. Eu acho que não. A que eu digo é a outra, né? A pequenininha. Essa daqui eu não sei o nome, não. Da outra eu sei. Vamos ver aqui, ó. Basílica menor, tá escrito? Eu conheço uma outra pequenininha, que é uma capela de Santa Filomena. Mas essa aqui é bonita, hein? Olha só. Dá a volta por aqui. Acho que tem saída ali, ó. Pra gente continuar lá na Marechal. Aqui tem. Nossa. Aqui por cima, né? Dá pra ir. Eu acho que é pra quermesse. É, olha só. Já tá até montado, ó. Pra pôr as barraquinhas, tá vendo? Praça de alimentação. É. Olha a igreja de creme. Bonita, hein? Ah, tá escrito em latinha ali, né? É. Dom Basílica Menor. Muito bonita. Bem-vindo. Olha a escadaria. Ah, eu não sei ler latim. Essa língua... Essa língua é uma língua milenar, né? Ela já até deve estar extinta, não é? Homem diz é senhor. É, a parte da igreja usa muito ainda. Os padres, né? Nas falas, nas orações. Tem muita coisa em latim. Voltando aqui na Marechal. Eu lembro que você comprou a gelada. Olha aquelas lojas ali, tá vendo? Tudo tem Embaixada Santista. Algumas no interior, né? O interior é meio... É diferente as lojas de lá. As redes são diferentes, né? Mas aqui é muita coisa. Agora depois precisa dar uma arrumada aqui de a gente ver um lugar legal pra comer, né? Ah, tem um restaurante. Já passou uma galerinha lá atrás. Ah, você já viu? Já. Que sobe uma escada, rolando. Ah, tá. Daquele trecho ali que a gente começou o vídeo, da Praça Lauro Vornos, né? Então, até o finalzinho dela ali, que já vai se dirigindo pra antiga rodoviária, ali a Praça do Pássio Municipal. Tem muito chão ainda, né? Muito... É bem longa. É, é. Aqui também tem uma loja muito boa, que é de armarinhos. Ela é junto, né? Ela é papelaria com armarinhos. Tem tudo, né? É o armarinho Fernando, é isso? Fernando, né? É muito grande. Nossa, tem uma em Santo André também. Olha aí. Alô, alô, família. SBX, da número 1. Aquela ali tem que ter, né? Essa rede da Marisa tem em tudo, em qualquer lugar, né? Olha a galeriazinha aqui também, ó. É, aqui tem bastante. Uma vez eu também um café ali, ó. Ah, cafézinho. Do lado, sabe churros ali? Do lado. É, mas eu vou passar por aqui, porque o carro tá lá pra trás. Ah, cafézinho. E ali eu achei muito bom o cafezinho, hein? Aqui a Riachuelo. Essa aqui, essa tem tudo para ter lugar mesmo, né? Riachuelo. Boa loja de roupa. É, quem sabe, né? Capa de celular, tem... Você entra na loja assim, tem umas 6 mil. Aí você entra pra ver a sua, se o seu celular for um pouco mais pra trás, um pouco antigo? Não tem. Não tem. Aí você, mas como? Mais de 10 mil capas não tem o seu. É, tá. E às vezes... É, às vezes não tem mesmo. Ali atrás tem um pão de açúcar, né? Uma loja grande ali deles, né? Ah, não. Nós estamos quase contos que animais. Calma! Será que vai passar a VLT por aqui? Vai, né? Ali, ó, uma parte larga, né? Vai, né? Aham, é. E bem feitinho, hein? E isso aquele que já começa. Mês que vem, né? Nós estamos no meio do ano, né? É, mês que vem já começa. É. Festa Julina. É. No interior também tem a Festa Julina, nas férias de julho, né? Inventada também, né? Aqui também tem uma loja de instrumentos musicais muito boa. Uma loja excelente, com instrumentos até importados. que é a UFOS, fica lá no final. Essa loja UFOS SOM, né? Ela tinha uma loja também lá em São Vicente, mas fechou. Excelente loja. Se bem que lá em São Vicente ficaram mais duas boas também, né? É, outra eu não sei o nome. Ah, bom dia. Olha a casa do Habibs, que bacana. Legalzinho, né? A cor. Opa, vai abrir, hein? É a loja 100, hein? Oi, Bartão. Bem, moleque. Ah, isso aqui eu acho que deve ter, deve ter uns dois quilômetros ou mais. Carregadão pra celular 10. Aqui é o Fernando, ó. Então, falei do armarinho Fernando, é aqui, ó. Essa loja tem de tudo, não é? Sim, essa loja é muito bom. Caramba. Mas tem mesmo, hein? Olha só. Gente, agulhas é... Nossa, é muito boa. Tudo. Tudo, tudo, tudo e muito mais. E muito mais, é. Deixa eu pegar aqui por fora. Até o chá, pera, pera. Gente, tá vindo a comprar. Aqui, ó, o armarinho Fernando. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vai pra cá. É até boa. E aí, você vai entender de confete, gente. É um chão que vai todos os dias. Nós estamos perto daquela capelinha, não estamos? É aqui mesmo. É aqui? Eu acho que é essa aqui. Eu acho bacaninha o jeitinho dela. Olha aí, ó. Essa aqui, a capela Santa Filomenela. Bem antiga. Eu não sei o nome dela. Bacaninha, né? O que será que está escrito naquela placa? É o jeitinho dela, é mesmo? É. Igreja de Santa Filomenela, falei? Construída em 1881. Muito legal. Vamos dar uma foto aqui por trás. Vou por aqui, ó. Ela é bem pequenininha, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Mas você vê pela construção, como é a antiga, né? Em 1881. 81, né? É tempo, hein? Você vê que é uma construção bem antiga. É, ela é curtinha, né? É bonitinha a igreja. Bacaninha. Vamos continuar por ali? Suquia. A gente se perde, né? De tanta loja. A gente sai de casa e fala, faz uma lista. Eu preciso comprar isso, 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 aquilo. Vamos na Marechal? Vamos. Vai achar tudo. Com certeza. Ou ali um pouco mais do que você fez na lista. Geralmente gasta-se mais. O que é, lógico. A galeria 48, né? É. Tem bastante galeria aqui também, além das lojas assim, na calçada, né? Hum, cheirinho bom. É, a ideia... A loja toda tem novidades, a loja toda tem promoção, por virar. A nossa ideia é essa. A nossa ideia era, já que eu tô aqui em São Bernardo, passando uns dias, a minha cunhada mora aqui. Aí eu falei, poxa, deixa eu ir lá numa rua bacana, que o pessoal vai gostar de ver. Que é um comércio muito grande, né? Então, na realidade, a minha mamãe completou 86 anos agora, graças a Deus. Sim, foi, é. Dia 25 de maio. Sim. Aí aproveitamos pra passar o final de semana com a família, aqui em São Bernardo. Sua mãe mora em Santo André, e a sua irmã em São Bernardo. Isso. Nós estamos hospedados na casa da sua irmã, né? E a mamãe também. Ah, é. A mãe tá lá. O irmão veio também, já foi embora. Foi uma bênção. Ah, foi bacana a comemoração, a festinha foi legal. Graças a Deus. Foi boa, legal. Muito bom. É o palhado e o Zatã. Poxa, esse, esses bancos safra antigo, hein? Caramba. Eu me lembro desse banco aí, olha, de outras décadas, hein? Poxa. Vamos tomar um café antes do almoço, né? Ah, sim. Um café, sim. É porque ali na esquina tem. Assim, aproveita, eu vou pegar lá um negócio que eu preciso. Na Cacau Show. O que você acha? Pertinho, hein? Pegar aquele chocolatinho que você gosta? Vamos lá? Ah, vamos. E normalmente na Cacau Show sempre tem um cafezinho da hora também, né? É isso aí. Então a gente vai lá ver. Vamos conferir isso aí. Ali tem uma Cacau Show que eu já vi. Passei lá e eu vi. O cafezinho agora vai bem. Eu acho que sim. Gostoso o cheirinho, hein? Ah, eu sei. Aquela carne comprida que ele vai cortando assim. Ah, entendi. Chegou o teu lugar e aqui, né? Tá. Ah, o Cacau Show fica do outro lado. Tá legal. Vamos até a Cacau Show, buscar o seu chocolate aí? Vamos. Vamos ver se tem? Vamos ver se tem. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha, tá mais. Eu acho que não vai ter. Ah, tem? Ah, esse aqui? Minhau. É, então tá. Tchau. Tá aí. Boa tarde. Tô fazendo uma imagem aqui do seu chocolate, tá bom? Tô fazendo uma imagem aqui do seu chocolate, tá? Tchau. Lá pra baixo não tem esse chocolate, né? É, sem falta. Sério? É. Vinte e sete. É. É? É deve? É. Que legalzinho esse. Que legal que achou o seu chocolate, hein? É muito bacana. Pra quem não sabe, eu vou dar uma sentada aqui que eu vou trocar a bateria da câmera. Pra quem não sabe, esse chocolate que você gosta é aquela língua de gato que tem no Copenhagen. Chama-se língua de gato. E nos outros? É miau. Nos outros é, por exemplo, aqui no Cacau Show é miau. E em outros lugares, no Cacau Brasil, tudo é pp. Cacau Brasil é gato. Gato. Ah, então tá. Deixa eu dar uma trocada aqui na bateria, senão a gente não vai continuar o vídeo, tá bom? Você falou que a galeria fica próxima àquela Praça Lauro Gomes? Isso. Ela deve estar um pouco longe, né? É. Mas pra baixo. Então, vocês vierem a São Bernardo do Campo, quiserem fazer alguma compra de alguma coisa que precisa e preços bons e outra, é procurar preço, né? Procurar qualidade, procurar variedade, né? De se for roupa, outras coisas. É aqui mesmo, o lugar é esse aqui, não é? Ah, sim. É, lembrando que nós temos um ótimo comércio também, né? Temos. Muito bom. Mas o interessante aqui, é que o comércio, ele se concentra todo numa rua só. A pessoa entra aqui na rua, anda, 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 anda e vai encontrando as coisas que precisa, né? É. Tem até que aqui. É, olha bonito, hein? Caramba, olha só. Dá vontade. Aê, dá hora. Dá vontade. Dez reais. Dez reais também. Outros, dez reais de polo de polo. Você viu com aquilo tamanho? Tem pipoca. Tem de tudo. Todo mundo entra aqui, né? É. A maioria. Não tem que ser mato. Dá para deixar. Opa, deixar, entrar, legal. Aqui é uma horada, não é? Olha o tamanhinho. Caramba, vamos ver. Olha o tamanhinho. Café da... Nossa, nada de... Da cópia. Ah, tá. E oitocentos e oitocentos e quatorze. E a outra é mil oitocentos e oitenta e um. Nossa, caramba. Olha que bonitinha. Olha o tamanhinho, Lani. Bonitinha, né? Olha aí. É. Nossa, que antiga, hein, Lani? E oitocentos e quatorze? Caramba. E tá aí em pé, né? E tá em pé. Bom, teve cuidado também pra ela tá em pé, né? Eu acho que é aqui a galeria, não é? Eu acho que é aqui. Marechal, eu acho que a gente achou. Acho que encontramos. Aqui, ó. É aqui mesmo. É isso aí. E pelo que eu me lembre, é lá em cima. Tem que subir a escada rolante. Exatamente. Quando a gente vai num lugar e acha legal, a gente chega um dia, passa por ali e volta, não é? A gente volta. Ah, sim, olha aí. Tem entrada por aqui também, hein? Ah, como tem lá fora. Vamos ver. Nós entramos pela Marechal, mas também tem entrada por aqui. É, é outra. É outra rua. Ah, é. Sabia não, tá vendo? Ah, é uma rua Paraná, que é uma igreja que pode chamar. Ah, tá. Assim. Aquela que tava escrito em latim, sim. Isso. O restaurante é ali, ó. O restaurante é ali, ó, né? Já tá um pouco tarde. É aqui, é. Já tá um pouco tarde. E continua o movimento, hein? Aquele prédio preto lá atrás ainda é, ainda é a rua, né? Ainda continua o Marechal, né? Ah, ela tem mais de um quilômetro, tranquilo. Mais. Caramba, olha a ventania que tá pintando ali. Olha as águas. Olha. Caramba, hein? Olha. Diz que vai mudar a temperatura, hein? Para não quebrar. A partir de quando? Diz que não quebrar. Ah, será que vai voltar aquele frio? Caramba. Eu não vi, né? Poxa. Olha. Caramba, hein? Que carrinho, hein? Olha. Olha quanta abelhinha. É. Cozada. Guarda. Tem que ser aqui, ó. Ali não consegue por causa da grade. Tem mais de bebê. Olha, eu vou te contar uma coisa. O movimento dessa rua, eu acho que sempre existiu. Acho que até na pandemia, viu? Ah, eu acho que sim. Não. Caramba. Diz a minha irmã, que quando estava no auge da pandemia, eles fecharam essas ruas. Ah, fechou as ruas? Fechado. Foram proibidos. Ah, fechou a rua? Fechou. Ah, bom. Com capa neto. Caramba. Não tem que entrar. Oh. Você vai entrar aí? Não. Não tem que entrar. Não tem que entrar. Bom, começamos o vídeo aqui nessa praça Sim E vamos terminando o vídeo aqui nessa praça Ó, nós fomos até o final da Marechal E voltamos tudo, depois fomos de novo até o meio Olha, caminhamos pra caramba hoje, hein Depois só sentimos quanto que tem de distância Não, tá certo, já entramos aqui pra mostrar aí dentro, né Legal, então, o nosso intuito hoje foi mais ou menos mostrar aí a rua, né A Rua Marechal do Comércio Deu pra ter uma boa ideia, eu acho, né Mostramos bastante coisa Então é isso aí Então, pessoal, um bom final de semana pra todos E mais uma vez eu digo, né Agora nós estamos pra cá, pro estado de São Paulo Nós fizemos muito vídeo na Minas Gerais E vamos aproveitar e mostrar o nosso estado Bacana, que é o estado de São Paulo também Tem muita coisa pra ver, não é? Sim Então é isso aí Então, um bom fim de semana pra todos E até o próximo vídeo, hein? Não, e antes de mais nada, tem bastante novidades, viu Não percam Ah, sim, com certeza tem Sim, sim Uma ótima tarde, um bom final de semana E se cuidem, hein Tá legal Falou, pessoal Tchau 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 Tchau